Oi, gente! Olha eu aqui de novo, ainda sem poder aparecer, né? A cara continua uma bagunça, gente. Nossa, a reforma é uma coisa, né? Chata, mas necessária, né? O bom é o resultado no final. E hoje eu vou trazer perfumes que, na minha opinião, são perfumes quentes, perfumes mais densos, mais noturnos, perfumes assim que eu gosto muito e que, assim, muita gente não gosta, né? Quem é da vibe mais, perfume mais fresco, perfume mais suave, não vai curtir esses daqui. Mas são perfumes, assim, maravilhosos. Eu vou começar pelo Abicinto. Gente, esse perfume é maravilhoso, né? Não tenho o que dizer sobre esse perfume. Já mostrei ele várias vezes, né? Em vídeo, várias vezes já mostrei. E ele é um perfume maravilhoso, um perfume bem quente, sabe? Perfume com uma proposta noturna, assim, bem gostoso. Eu uso ele durante o dia, porque dias a menos, né? Quando tá um friozinho, eu uso ele. Mas dizem que esse perfume, quando foi lançado, diz que era uma bomba atômica. Ele, no comercial, eu não lembro, né? Eu era criança, assim, eu não lembro muito bem. Mas dizem que, no comercial, dizia que era um perfume proibido para menores de 18 anos. E era o sonho de muita gente, né? Quando fala proibido, todo mundo quer, né, gente? Mas esse perfume é maravilhoso. Aqui, em Salvador, tinha uma loja da Água de Cheiro. Quem mora aqui no Center Lapa. Mas fechou essa loja. Mas tem alguns quiosques que encontram, assim, em várias marcas e tem a Água de Cheiro. Maravilhosa. Aqui tinha várias lojas, gente. Pena que fechou, né? E no Mercado Livre também se encontra esses perfumes. Eu amo esse cheiro. É um perfume que não é fácil de agradar, né? Muita gente não vai gostar. Mas é um perfume maravilhoso. Outro também, que é um perfume bem quente, é o DUPLE BEM. Ele tem uma baunilha maravilhosa. Uma baunilha quente mesmo. Uma baunilha assim, que dá pra usar, assim, dias a menos, friozinho ou à noite. Porque é muito, assim, aquela baunilhazinha, tipo do hipnose, não. Uma baunilha quente, muito quente. E que é compartilhável, gente. É um perfume que você sente e você não diz assim, ah, esse perfume é masculino ou feminino. É um perfume bem compartilhável. Ele fica bem tanto pra homem quanto pra mulher. Já falei isso várias vezes, né? E outro também, que vai nessa vibe, né? Que é o Coffee Man Paradiso. Que é um perfume também, gente. Uma delícia. Esse daqui, é o único, no momento, é o único masculino que eu tenho na minha coleção. Pena que foi descontinuado, né? O Boticário descontinuou esse perfume. Mas é muito gostoso. Mas tem um similar, bastante parecido na Avon. Que é bem baratinho, gente. Fica a dica aí. É o Black Essential Intense da Avon. Às vezes ele vem por R$39, R$29 na campanha. E o cheiro é bem parecido. Ninguém vai dizer que não é esse daqui. Então, fica a dica aí de um perfume mais parecido com esse aqui. E mais baratinho, né? Muito bom. Muito bom mesmo. Esse da Avon. Eu até presenteei o meu, mas eu vou comprar outro pra mim. Eu gosto desse cheiro. Agora, eu uso ele e eu gosto de dar uma misturada, sabe? Eu dou poucas borrifadas. Porque esse perfume, realmente, esse é masculino, né? E ele é um perfume, assim, muito forte, né? Ele é bem marcante mesmo. Uma baunilha muito gostosa junto com uma madeirada, assim. Que dá um toque bem gostoso. Eu não sou fã de perfumes masculinos. Mas esse aqui, realmente, eu não vivo sem. Falando em perfume quente. Não poderia faltar, né? O Essencial UD. De jeito nenhum. Não pode faltar esse daqui. O Essencial UD, eu, assim, não é igual, gente, tá? Mas, assim, são perfumes, assim, que quem gosta do Coffee Man Paradiso, né? Provavelmente vai gostar do Essencial UD. Porque vai, assim, naquela pegada de perfume doce. Com aquele amadeirado intenso. São perfumes, assim, na mesma vibe, sabe? Quem gosta de um, provavelmente vai gostar do outro. O Essencial UD, não tem o que falar, né, gente? Eu já falei desse perfume várias vezes, assim. É um perfume que, como eu falei, não tô usando muito. Porque minha mãe agora virou assinatura dela. Então, eu sinto esse cheiro quase todos os dias. Todos os dias eu sinto esse cheiro. Mas eu fiquei com esse de 25ml, né? Que é a miniatura, assim. Porque eu gosto, né? A gente coleciona gosta de ter os perfumes na coleção. Esse aqui é muito, muito, muito quente, né? Esse aqui é quente demais. Quente, noturno, baladeiro. É o Anjo Demon. Esse daqui. Gente, esse perfume, assim, eu já usei muito, muito ele. Muito mesmo. Eu amo ainda. Sabe aqueles perfumes que você ama, mas que você não usa muito? É esse aqui. Eu... Ele é um perfume bem quente. Bem noturno, como eu disse, né? Eu não sou uma pessoa... É... Que sai muito à noite. Eu sou diurna, né? Meu negócio é praia. Tô doida que chegue verão logo. Comecei a esquentar, porque eu gosto do inverno, mas... Sabe? Eu gosto da minha praia também. Eu tô ficando amarela. Aí estou desbotando, gente. Então eu preciso da minha praia. Mas esse aqui é muito bom, muito gostoso. O Anjo Demon, assim, é um perfume que eu sempre botei na coleção. Mas, assim, realmente eu uso pouco. Mas quem gosta de um perfume especiado, Um perfume quente, né? Doce na medida certa. É aquele perfume também que não agrada a todo mundo, gente. Muita gente gosta, mas também muita gente não gosta. Outro também, que é muito, 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 muito quente, o HP, o EDP. Gente, esse perfume, eu quero um backup desse perfume. Eu preciso de um backup desse perfume. Sabe aquele perfume que você, né? Hoje eu não sou mais uma mulher de backup. Mas, esse aqui eu quero. Ele tem um doce, na medida certa, tem um doce bem longíquo, sabe? Ele é mais incensado, sabe? Ele tem aquela amêndoa do EDP. Mas nele a amêndoa fica mais discreta. Eu confesso que eu não sou muito fã de nota de amêndoa. Alguns perfumes eu não gosto mesmo que tem amêndoa, tipo, Prelude S e tal. Alguns me incomodam. Mas, esse aqui eu amo. Acho maravilhoso. Perfume bem incensado. Perfume que gosta de perfume bem quente, né? Bem noturno, bem baladeiro também. Esse daqui, maravilhoso. E também, esse aqui, gente, é um perfume quente, gostoso, sim. Só que é um quente que dá pra usar durante o dia, sabe? Ele é o Una Intenso. Que eu estou aguardando desesperadamente a Natura trazer de volta. Preciso que a Natura traga esse perfume de volta. Tem alguma edição limitada aí, gente? Porque esse perfume é maravilhoso. Vocês precisam conhecer. É um perfume bem gostoso. Tem nota de chocolate. Ele lembra o Angel, né? Ele tem... Mas não o Angel. Pra mim, muita gente acha que ele lembra o Angel. Mas, pra mim, ele lembra o Angel Music. É matar mais pro Angel Music. Essa nota de chocolate é bem gostoso. É um quente na medida certa, sabe? Que dá pra usar. Não no calor intenso, né? Mas, um dia, assim, amendo. Dá pra usar, sim. Muito gostoso. Maravilhoso esse perfume. Eu estou, assim, doida que volte logo pra poder usar ele com vontade, né? Porque eu amo esse cheiro. Outro quente, né? É o Una Senses. Não poderia ficar de fora. Né? Esse perfume maravilhoso. Esse doce, gostoso. Né? Aquela tuberosa discreta. Gente, porque... É... Perfume com tuberosa, geralmente, ela grita, né? Esse aqui, não. Ela fica discreta, dá um equilíbrio. Ele é maitra mais pro doce, né? Do que... É, pro floral, na minha opinião. Mas é um perfume, assim, maravilhoso, né? Acho que a maioria das pessoas conhece esse perfume, né? E ele vai voltar agora, na edição. Acho que é na 14. Se eu não me engano, gente. Não tenho certeza. Mas, se eu não me engano, é no ciclo 14 que ele volta. E aí, né? Acho que todo mundo já comprou esse perfume. Quem queria comprar, acho que já comprou, né? Porque ele ficou aí muito tempo. E foi muito falado. E muita gente comprou. E pra encerrar aqui meus perfumes quentes. Esse aqui é muito quente. Muito sensual. Muito envolvente. Todo detonado, né? Gente, já comprei assim, detonado. Meu Sansara. Ele não é mais nessa embalagem, né? Ele mudou de frasco. Mas, é um perfume aí. Já não tem nem mais o nome. É descasso. Eu comprei assim mesmo. Ele tá aqui, ó. Tá na metade. Um pouco menos da metade. Aqui embaixo ele é mais grosso, né? Mais largo. Então, ele tá um pouco mais... É, um pouco abaixo da metade, acredito. Mas é um perfume maravilhoso. Sensual. Muito sensual. Esse perfume também não é fácil de agradar. Pra quem gosta dessa vibe de perfume quente, sensual. Perfume incensado, principalmente. Vocês já viram, né? Que eu gosto muito de perfume incensado, né? Aqui tem pelo menos quatro incensados. Então, eu curto muito essa vibe de perfume incensado. Esse daqui é bem sensado. Bem sensual. Bem gostoso, assim. Perfume, como eu disse uma... Escrita uma vez. Um perfume que seduz até poste. Então, naquele dia que você quer sair, né? Quer um perfume quente, noturno. Quer arrasar. Aposto no Sensara que você vai acertar em cheio. Tá bom, gente? Espero que gostem do vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo.